Olá, bem-vindos a mais um De Frente com o Toro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Leandro Pinto, CEO do grupo Mantiqueira. Ele é um empresário da avicultura desde 1987. Conseguiu transformar a mantiqueira na pioneira de produção automatizada de ovos aqui na América do Sul. E hoje é a maior empresa desse ramo no nosso continente. E não é só isso, eles também atuam no segmento de pecuária, agricultura, armazenagem, na produção até de fertilizantes. E tem até um ovo que não é de galinha. Bem-vindo, Leandro. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você pelo convite. Poxa, uma honra ter você aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu sei como o tempo é difícil, a gente vai ficando mais velho, a gente sabe o quanto tempo é importante para as pessoas. Não, mas te conhecer pessoalmente é um privilégio também. Obrigado, obrigado. Deixa eu te falar, eu fiz até uma brincadeira, eu não sou Augusto Nunes, mas eu vou direto ao ponto. Que história é essa de ovo que não é de galinha? Rapaz, isso é uma loucura. Eu tenho uma filha que está na empresa desde 2013 e ela sempre foi visionária. E em 2017 ela foi para o Vale do Silício, junto com a minha esposa e me ligava de lá, pai, aqui tem ovo que não é de galinha. E eu falava assim, caramba, Amanda, não, tem coisas que, né, os produtos a base de planta, tem hambúrguer que não é de boa e tal. E aí, quando ela chegou aqui, ela falou, nós temos que fazer isso. E aí, na verdade, no começo, quem até apoiou ela foi meu sócio, porque eu tive uma dificuldade de entender o que que era, mas meu sócio falou assim, olha, a gente está pensando em fazer galpão, construir granja. Vamos olhar isso aí. E aí começou a história da Novo, que é a Foodtech do grupo, que produz vários produtos à base de plantas, tá? Inclusive o ovo. O ovo é a base de planta? A base de planta, a base de oleaginosas, que é a ervilha. É a base da proteína da ervilha, que é o ovo, e ele consegue ter uns ingredientes muito parecidos com o ovo normal. Que loucura, que legal. Você começou como office boy num banco e depois abriu uma fábrica de carroças. Eu dei uma estudada no seu, na sua trajetória. Essa fábrica foi, de carroças, foi seu primeiro empreendimento, né? Conta um pouco de você, pra gente abrir essa conversa, do começo da sua trajetória, da onde veio essa vontade de empreender. Se você puder dividir com os nossos telespectadores que estão em casa também, algumas lições que você tirou desse seu primeiro passo no mundo dos negócios. Eu vou, eu vou, eu vou resumir um pouquinho antes, né? Eu vou voltar o tempo que eu, eu sempre fui do, eu fui de uma família classe média alta do interior, né? Que é uma cidade de 12 mil habitantes. E o meu, é, eu sempre tive na veia, puxei muito pelo meu avô, pela minha mãe, né? Muito trabalhadora, muito empreendedora também. Eu puxei sempre, tive sempre o comércio muito, muito, muito enraizado em mim. E aí eu comecei, eu lavava carro, eu engraxava sapato, eu comprava jornal, vendia jornal. Então, assim, apesar de vir de uma família que não, eu nunca passei necessidade, mas eu vinha de uma família que eu não precisava fazer várias coisas que eu fiz. Mas você, empreendedor, que tá aí em casa, é assim, é trabalhar muito, é acordar cedo, dormir pouco e acreditar nos seus sonhos. E de fato, você querer ser você, né? Porque você não pode ser filho de ninguém, genro de ninguém, você tem que ser você. Então, pra você ser você, você tem que ser dono do seu nariz, você tem que acreditar nas coisas que você faz e você tem que ter dinheiro pra realizar os seus sonhos. Bacana, boa, boa. A crise de 87, eu sei que pegou em cheio em vocês, né? Aliás, a crise de 87 foi o que inspirou lá o artista siciliano lá do touro de Wall Street a fazer o touro lá em 89, né? É verdade que você quebrou em 87 com essa crise da bolsa de Nova York? Exatamente. Então, eu tive uma passagem, né? É muito jovem, eu trabalhava muito pra mim e meus pais sempre queriam que eu estudasse. Eles me deram todas as condições do mundo pra me estudar. E nós estamos falando de quarenta e se quarenta anos atrás e naquela época ser um funcionário de uma estatal no Banco do Brasil, de uma Petrobras, era um a garantia perpétua de ter uma renda e conseguir ter uma família estruturada. E eu sempre fui muito empreendedor. Então, eu saí, eu fui office boy de banco. No primeiro mês, eu já era chefe dos office boys. Eu não quis ficar no banco porque era uma coisa muito chata, aquela coisa de acordar até hora pra chegar, hora pra sair. Era uma coisa monótona e aquilo não me atraía. E aí, em 84, eu entrei no banco. Em 85, eu fui empreender. Meu pai tinha uma fábrica de carro, de máquinas agrícolas, né? Ele fazia picadeira de cana. E eu fui empreender fazendo carroças nessa fábrica dele. E aí foi aonde eu comecei no mundo empreendedor. Inclusive, eu tive que ser emancipado com 16 anos pra poder tocar o meu negócio. Então, eu tocava esse negócio dentro da fábrica do meu pai. Na verdade, a fábrica era dele. Só que o meu pai tinha uma picadeira de cana lá. Ele vendia um negócio que não era legal. E eu sempre acreditei que eu só posso vender o que eu compro pra mim. E eu não tinha coragem de comprar o que ele fabricava. E aí ele me fala um dia, olha, ou você me ajuda a vender, que ele tava certo também, porque ele tava me dando todas as oportunidades de eu empreender dentro da empresa dele. Ou você me ajuda a vender as máquinas, ou então segue a sua carreira solo porque você não vai fazer mais suas carroças aqui. E aí, de fato, eu parei de fazer as carroças lá e falei pra ele, eu não vou vender uma coisa que, de fato, eu não confio. Então, assim, isso é premissa pra mim. Transparência. Eu não posso colocar na mesa do consumidor uma coisa que eu não coloque na minha mesa. Eu não posso vender para uma pessoa uma coisa que eu não compre para mim. E aí foi assim aonde nós nos distanciamos e eu fui montar uma loja de máquinas agrícolas, porque pra vender todos os tipos de máquinas, né? E em 86 veio o plano cruzado e acabou que nós achávamos que eu, eu, eu com 18 anos, achei que tinha descoberto a pobre, enriquecido, porque tudo dava certo. Você errava na sexta, na segunda-feira tava, tava consertado. O Brasil vivia um momento de ter ágil nas coisas. Você comprava, você vendia carro velho e comprava carro novo se você tivesse tido a, se tivesse tido a oportunidade de entrar numa fila, numa concessionária pra receber um carro novo. Então, o Brasil viveu uma bolha e aquela bolha naquele momento, eu com 18 anos achei que tinha descoberto a pólvora. E não me preparei pro pior. E aconteceu que veio 87, quando o Torino tá me contando aqui que teve a quebra dos bancos americanos, né? E teve lá Wall Street, a queda da Bolsa. E o Brasil, que já não estava bom, naquela época não existia reservas cambiais, né? Existia uma, nós saímos de uma inflação de 80% pra uma de dois, muito rápido e aquilo não foi consistente. Tudo que eu tinha passou a valer metade ou um terço do que eu tinha pago e as dívidas subiram muito rápido porque, de fato, o juro saiu na época de um, dois por cento ao mês, pra quem tinha um juro de 80, era um juro mais barato, saiu pra um 16, 17, 18 por cento ao mês. Então, o Brasil viveu um período, né? Que foi complicado demais. E ali eu quebrei em 87. Então, ali foi o... Eu lembro que eu agradeço de ter quebrado naquela data porque eu tinha 18 anos, não tinha filho e não tinha esposa. Então, eu brinco muito que eu não tinha dado boa vida pra ninguém. Então, era só eu, né? E aí eu conheci a minha esposa, que era minha namorada. Ela brincava, você mentiu pra mim que tava quebrado. Eu falei, menti? Não, eu omiti. Não precisava te contar tudo, né? Primeiro deixar você ficar apaixonada. Depois eu te contava. E aí eu comecei a desfazer aquele negócio que eu tinha, que era a loja de máquinas agrícolas. E pra minha felicidade, o que que aconteceu? Dia 20 de setembro, entrou um amigo meu que tinha uma granja, que produzia ovos. Tinha uma granja de 30 mil aves no município de Itamonte. E falou, Leandro, me compra a granja. Eu falei, não, eu não posso comprar a sua granja porque eu não tenho dinheiro, eu tô quebrado. Ele virou pra mim e falou assim, olha, me dá um... Compra as galinhas então que eu te alugo o imóvel. Eu falei, opa, já melhora. E meu business plan foi assim, galinha bota todo dia, né? Ela demora 26 horas pra colocar um ovo. Se ela bota todo dia, eu vou ter receita todo dia. Tendo receita todo dia, eu vou acalmando os credores. E aí eu dei um caminhão financiado, que eu brinco que a gente media quantas prestações faltavam pela quantos centímetros do cardíaco faltava. Era um bloco. Era um bloco. E dei um carro e eu assumi a granja. Foi assim que você começou a dar volta por cima. Foi ali que eu comecei a dar volta por cima, apoiado muito pela minha namorada, que hoje é minha esposa, tá? Mãe dos meus filhos, que é a Rogéria. E ali eu comecei a dar volta por cima. E foi um negócio bacana que eu pensei assim, olha, se eu misturar o velho com o novo, eu vou bagunçar os dois e não vou sair do buraco. Eu não misturei o caixa novo com as dívidas passadas. E fiz um, junto com a minha esposa, quando ela descobriu que eu estava quebrado, nós fizemos uma lista de todos os credores. Claro que eu comecei do menor para o maior, porque eu ia riscando os menores para poder me animando, que tinha mais riscos vermelhos do que azuis dentro da lista. E foi legal, porque eu sempre, eu brinco muito o seguinte, satisfação, ela não paga a conta, mas ela ameniza. E toda hora que você dá a cara, que você mostra o que você está fazendo, as pessoas começam a ter complacência com você, paciência com você. E aí eu lembro que eu tinha uma agenda que eu fazia com meus credores do passado. Cara, que legal. E aí eu tinha essa agenda comigo, então para uns eu levava um pouco de dinheiro, que não fosse sacrificar o caixa da empresa antigo, eu levava uma dúzia de ovo, que era o que eu produzia, ia lá e contava em meia hora para eles o que eu estava fazendo. E pedia paciência, porque de fato, se eu misturasse as coisas, eu ia quebrar de novo. E eu não podia, eu acho assim, a vida te dá uma chance. Duas chances, eu tinha 18 anos. Cara, e isso aí, o que você está me falando, não sei se você conhece esse livro do Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro de ter milhares de anos, que eles acharam umas ruínas. Um dos ensinamentos é isso que você está falando. É que você está cheio de dívida, você vai lá e liquida um pedaço e fala com o negócio e vai com o cara e paga um e tira o que está devendo menos e aperta a mão do cara e explica para ele olhando no olho o que você está fazendo e vai todo mundo sabendo e vai todo mundo tendo complacência. É incrível. Eu sou um péssimo leitor de livro. Eu todo ano eu falo assim, esse ano eu quero ler pelo menos dois livros. Eu não consigo, eu não tenho paciência para ler livro. Mas é assim, eu acho, eu tenho uma intuição. Impressionante. É um dos grandes ensinamentos. Que bacana saber que isso está num livro, né? Um dos grandes ensinamentos do mundo. E conversando esses dias com um amigo, né? Que é o Guilherme, o Benchimol. Ele até me disse, Leandro, se você pode reparar, se você está com o seu carro quebrado da estrada dando sinal, poucas pessoas, ninguém vai parar para te ajudar. Agora, se o seu carro está quebrado e as pessoas veem que você está empurrando o seu carro, com certeza alguém vai parar para poder te ajudar a empurrar. Então, assim, várias pessoas te ajudam quando você, de fato, mostra para elas o caminho que você vai, a direção que você vai e quem você é. Então, assim, eu acho... No caminho de inovador, né? Você é um cara bem inovador, né? Cara, a inovação, assim, eu sempre quis ser o melhor naquilo que eu me propunho a fazer. Qual que é o segredo para não cair na rotina, para continuar sendo inovador, né? Você está na liderança aí da mantequina há 34 anos. O que você faz para se reinventar? Cara, é todo dia querer ser melhor que ontem e pior que amanhã. E todo dia a gente vê oportunidades. Meu avô já falava, meu neto, ande à toa, mas não fique à toa. Quando você anda à toa, você aprende. Quando você fica à toa, você desaprende. Então, toda hora que você anda, que você visita as pessoas, que você troca ideias com as pessoas, você sai com o seu conhecimento que você já detém e mais o que você aprendeu com aquelas pessoas. E, assim, eu acho que o mundo é muito dinâmico. E se a gente pegar, vamos pegar, eu como comecei em 87 numa crise que foi no plano Collor, no plano cruzado, já peguei vários planos pela frente. Esses dias eu até estava enumerando os planos que eu passei. E eu agradeço muito a crise de 87, porque naquela crise ela me ensinou, de fato, tudo o que eu não devo fazer. O que tem que fazer, eu quero ser melhor todo dia. Agora, o que não deve fazer, eu aprendi em 87. E você comentou da sua filha, do seu filho, a Amanda, o Murilo, que eles já seguem seus passos e tal. Me conta um pouco o que eles fazem dentro da Mantiqueira. Rapaz, a vida, assim, os dois foi uma coisa muito bacana, porque a vinda deles para a Mantiqueira foi muito natural. Então, assim, desde o começo, eu brinco que quem educou meus filhos foi minha esposa. Eu simplesmente provi. Trabalhando igual um louco, mas eu sabia que a minha retaguarda tinha alguém, a base... Era um time. Era um time. A base estava bem cuidada. E meus filhos foram muito bem educados. Eu não estudei porque eu não quis estudar. Eu de brinco que eu aprendi multiplicar e somar, subtrair, dividir, não existia no meu dicionário. E eu não estudei, apesar de meus pais terem dado todas as chances de estudar. Mas a minha esposa sempre teve dedicação com meus filhos. Então, eles aprenderam com a minha prática e com a educação da mãe. E eu, de fato, eu tenho dois filhos fantásticos. Eu tenho uma filha, que é a Amanda, que é a mais velha, está com 31 anos, que vai me dar a minha primeira neta, Maria Tereza, que eu estou muito feliz. E tem o Murilo, que tem 29 anos, que é um menino de ouro também, que assim, trabalha incansavelmente. E a Amanda tem um lado inovador dela. A Amanda sempre, eu brinco, porque a Amanda sempre... Ela trouxe o ovo que não era galinha. Ela trouxe o ovo que não era galinha, os produtos. A mantiqueira, eu digo para você o seguinte, a mantiqueira ficou conhecida porque a Amanda um dia virou e falou assim, nós não podemos vender commodities. Nós temos que vender um produto nobre e o ovo é nobre. O ovo é o segundo alimento mais completo do mundo. E nós vamos transformar essa categoria. Nós vamos fazer os ovos especiais. E aí começou uma crescente e eu não acreditava muito naquilo. E aí quando eu vi as coisas que ela me entregou, e a hora que eu cheguei com os clientes, que o relacionamento é um ponto forte nosso, que eu entendia que os clientes paravam para escutar aquilo que nós estávamos fazendo, de propor um novo negócio, de propor ser capitão de uma categoria, isso aí me brilhou os olhos. E aí ela foi a grande virada da mantiqueira, aconteceu de 2013 para cá, quando a Amanda entrou no grupo e fez essa transformação da inovação mesmo dentro do grupo. Porque a gente achava que vendia comódia, comprava milho, vendia sódio, comprava milho, comprava sódio, fazia ração, vendia ovo. E aí a grande inovação chegou em 2013. E por sorte eu tenho o Murilo, que é formado em engenharia, a Amanda em administração, fez pós-graduação em Beclo, e o Murilo formado em engenharia pela PUC, de produção, e é um cara incansável também. Então assim, é um cara comercial, um cara que gosta de relacionamento, gosta de estar com as pessoas, gosta do que faz, e naturalmente eles se acoplaram à mantiqueira. Eu tenho, a mantiqueira são dois sócios, eu brinco que é um avião só voa com duas asas, né? E elas são iguais. Então eu brinco que lá em casa, eu sou asa direita, a mulher é a esquerda, ou ela é a esquerda, eu sou a direita, e na empresa eu sou uma asa e meu sócio é outra asa, independente qual asa seja. Que é o cara que lá atrás se alugou o terreno, outra pessoa. Não, não, o Carlos mexia com o supermercado, ele vendeu em dois mil para o Carrefour, e já era meu, eu brinco que nós viramos cliente, fornecedor, viramos amigo, viramos irmão, e depois viramos sócio. Legal. Então assim, aconteceu naturalmente. Ele tem um filho que é da idade da Amanda também, e é bacana que eles se gostam assim como eu gosto do pai, nós, o pai dele gosta de mim, as famílias se gostam. É tudo harmônico. Então é tudo harmônico, eu não tive nunca uma briga com o meu sócio, entendeu? Nossa, a gente sempre tocou a empresa de uma forma muito harmônica. E a segunda geração vem fazendo de uma forma muito harmônica também. Tem o Cadu, que é o filho do Carlos, que está no conselho, e tem o Murilo e a Amanda na operação do dia a dia. Bacana. E práticas sustentáveis? Você se adotou, como é que você se adaptou a essa tendência SG, como é que está isso aí? Na verdade, 2020, nós paramos para poder, quando o mundo parou na pandemia, o ócio fez muito bem para mim, porque eu era um cara, o Carroli, que achava que tinha que trabalhar, só trabalhar e não ter tempo. Então, na pandemia, teve um freio de arrumação até na minha cabeça. E foi muito bacana que quando nós puxamos a capivara, do que foi a mantiqueira nos últimos 20 anos, nós vimos que muito dessas práticas que estão hoje, é o SD, que estão na moda, nós já fazíamos. E aí nós resolvemos escrever o primeiro relatório de sustentabilidade do grupo. Escrevemos em 2021 primeiro, estamos agora escrevendo o segundo relatório de sustentabilidade do grupo. E aí nós puxamos todo o passado do grupo. Então, a mantiqueira sempre se preocupou com as comunidades que elas estavam instaladas. A gente sempre cuidou da escola perto de onde nós estávamos instalados. Eu lembro quando o Banco Santos fechou, nós compramos grandes computadores, muitos computadores e montamos dentro da escola, que é do lado da granja, uma escola que as crianças do bairro, que é um bairro rural, tivessem orgulho de estudar nela. Então, isso aí, quando você começa a pensar nisso, você vê que, de fato, isso já está na sua veia. E aí você só coloca aquilo de uma forma organizada. Então, eu acredito muito na sustentabilidade, acredito muito no ecossistema, acredito que não tem empresas mais que... Ou você é... Ou não é. Ou não é. Eu brinco assim... Tem que se encaixar. Tem que encaixar. Se você quer julgar a Champions League, seja. Agora, se você quiser julgar o campeonato, a pelada do final de semana, não precisa ser. Precisa ser treinado. Só que é vida curta. O cliente, o consumidor hoje... O consumidor virou um repórter com um celular na mão. Ele tem um computador na mão e ali ele consegue ter acesso a todas as suas informações, suas, pessoais, da empresa. E se você não colocar na prática aquilo que você fala... Está falando? Vou te pegar em um minuto. Os seus funcionários não te acompanham. Você não tem mais hoje talentos que não acreditem naquilo que você fala e veja na prática o que você está pondo em prática. Sem dúvida nenhuma. E eu também sei que você se orgulha de criar as galinhas fora da gaiola, né? E aí você assume um compromisso de bem-estar com o animal, né? O consumidor está antenado a isso? Eu tenho um amigo meu que chama Todinho, eu tenho um pai dele que chama Fábio, que também criou umas galinhas soltas lá no sítio deles aqui perto, que eles falam que fica mais gostoso. Mas como é que é isso aí? É verdade? Como é que é essa história? Deixa eu te explicar. A minha cultura veio assim, eu trouxe a inovação para o Brasil em 1997 de galpões automatizados. Tá. Então o Brasil não tinha aquilo. Para ovos. Isso para ovos. Comuns. Gaiola. Aquele negócio que pega, suga, levanta o ovo, solta. Isso, isso. Só que aí, quando eu fui para o Primeiro Mundo, eu vi que o que eu tinha aqui, lá não existia mais, fazia 30 anos. E o que eu queria fazer, que o Brasil estava começando a querer fazer, que era moderno, lá eles estavam desmanchando. Então ali eu olhei o que eles estavam fazendo, reduzir de 10 galpões para 2, sendo que um foi fiado, um cara mandou na confiança, o espanhol. Eu falei, eu te compro, eu tenho dinheiro para pagar um, só que você tem que mandar dois. E o dia que eu mandar pagar o segundo, você tem que mandar o terceiro. E o dia que eu pagar o terceiro, manda o quarto. Até ele falou, carta de crédito, é confiança. Não tem, não tem nada. Você tem que mandar. E ali nós trouxemos para o Brasil a inovação. E ali eu acho que foi a grande virada de chave. Por quê? Porque ali nós passamos a ser, ali eu conheci meu sócio. Tenho certeza que se eu tivesse uma granja comum, das que eu queria construir, ele não seria meu sócio. E aí, o que que aconteceu? Todos os clientes viam que de fato a gente tinha um algo a mais. Um diferencial. Um diferencial. E que a gente ia fazer a grande virada do setor. Então, eu tenho muito orgulho disso. Isso começou em 1997, quando a grande... Ah, isso. Em 1987. Mas dez anos depois foi a grande virada, quando nós trouxemos a automação para o Brasil. E ali nós podemos contar a história do que nós éramos capazes de fazer. E a execução do grupo é muito forte. Fizemos, nunca pensamos em ser o maior, sempre pensamos em ser o melhor naquilo que a gente se propunha a fazer. Se tornar o maior foi uma consequência. né? E aí, quando chegou em 2012, nós estávamos construindo o maior galinheiro do mundo no Mato Grosso, terminando a obra. Que nós não somos... Conta mais diferenciados. É, nós não somos a maior granja do mundo, mas nós temos o maior galinheiro do mundo, tá? Que é em Mato Grosso, na cidade de Primavera do Leste. Que legal. Isso. Então, assim, quando nós estávamos terminando isso, eu não falo inglês, também por culpa minha, porque meus pais queriam pagar todos os custos para mim e eu não falo. Eu peguei... A Amanda estava morando em Londres, eu fui para a Inglaterra, peguei um trem, fui sentido Escócia duas horas e fui ver a primeira granja de galinha solta que começava a fazer sucesso no mundo. Olhei, te confesso que adorei, mas voltei negando que o Brasil era um país pobre, que o Brasil era um país que não tinha uma renda per capita alta, que as pessoas aqui não valorizariam isso. E aí, fiquei negando para mim esse assunto, até que chegou a Amanda. E falou, nós temos que fazer, nós temos que ter, se o caminhão vai entregar um, já tem que entregar todos e nós não podemos perder espaço na prateleira para ninguém. E aí foi onde deu a virada de chave, que nós começamos em 2017 a fazer, fizemos um volume grande, o mercado ainda não estava maduro para aquele volume, nós recuamos, mas assim, era uma coisa meio adaptada, sabe? Para quem tem uma tecnologia igual nós temos nas granjas, mesmo sendo de gaiolas, era uma coisa meio... Eu brinco que era um caminhão Chevrolet com motor Mercedes, não era um caminhão Mercedes projetado, era uma coisa adaptada, que inclusive nós ainda temos dela. E aí eu fui em 2019 para a Europa de novo e fui para a Alemanha e fui ver o que tinha de melhor na Alemanha. E aí voltamos e falamos assim, olha, reuniões de conselho, várias reuniões de conselho para a gente poder, porque é um passo... E você exporta, sei lá, na Alemanha? Não, exportamos, mas assim... Para onde exporta? Não, exportamos para Dubai, para Hong Kong, para Oriente Médio, então a gente exporta bastante. Que legal. Então, assim, a grande virada veio porque nós entendemos que ou nós fazíamos aquele movimento ou alguém ia fazer por nós. E aí, eu brinco com o seguinte, aonde tem ovo tem que ser mantiqueira, não interessa se é de galinha ou de proteína, mas tem que ser mantiqueira. Nós resolvemos depois de várias reuniões que nós... É um passo muito importante, né? Porque nós não fomos pressionados por nenhuma ONG, as ONGs hoje são nossas parceiras, porque eu passei a dar ouvido para elas, para poder entender o movimento que elas estavam fazendo. E começou a fazer sentido para mim o que elas estavam falando. Mas eu não tinha ainda vivido aquilo. Tá. E aí, nós fomos para o campo e vimos que, de fato, muitas coisas que elas falam do bem-estar animal, que a galinha é um ser vivo, é como um cachorro, que você... Ela pula no seu colo, ela vem no seu colo, ela é curiosa. Quando você chega em Lorena, que é onde a gente faz... Está construindo a granja mais moderna, uma das mais modernas do mundo, você... Você entende que o bem-estar animal, de fato, é um valor, é mais caro produzir, sim. Assim como em 97 foi muito mais caro trazer os galpões automatizados para o Brasil, mas é uma coisa que o consumidor vai dar valor. Então, assim, a vida das galinhas soltas é muito mais feliz. Legal. Você estava comentando aí de 97, que foi caro para trazer e tal. E essa crise da Ucrânia? Está dando dor de cabeça para vocês aí? Imagina, vocês precisam de insumo, precisa de milho para as galinhas, né? Como é que você está girando essa escassez, né? Que outros complicadores essa guerra está trazendo para vocês? Está atrapalhando também, por exemplo, o negócio de fertilizantes? O que você tem de fertilizantes, que é um ponto interessante aqui para o Brasil agora? Está todo mundo interessado. Nesse setor, a empresa tem alguma participação? Vamos lá, vamos separar as perguntas aí. A crise da Ucrânia, sabe? Nós nunca esperávamos viver uma pandemia em 2020, nós nunca esperávamos alguém dando tiro em alguém em 2022. Ponto. A Ucrânia, se fosse país, era um quinto maior produtor de grãos do mundo. Então, a Ucrânia é um grande exportador de milho, um grande exportador de trigo e claro que isso abalou os mercados, né? Quando eu digo os mercados, é Chicago. Então, é Chicago, porque Chicago é o pêndulo do mundo. Para onde ela vai, ela leva os comodos do mundo. Esparou, por exemplo. Esparou. Nós sempre tivemos uma disciplina com insumos. Eu brinco que galinha não come dinheiro, ela come milho, ela come soja. E nós sempre trabalhamos com posições estocadas, com... Que legal. Então, assim, primeira coisa vem o furacão e para o furacão nossa casa estava muito bem construída, com paredes grossas e ela nem tremeu. Agora, o mercado começa a voltar ao normal. E assim, eu acho que o grande segredo é que você tem que estar muito bem preparado para os primeiros furacões. Você estava blindado ali, com risco controlado. Controlado. E assim, o alimento, eu brinco muito o seguinte... Redfeito. Redfeito. A crise da comida, ela dura cinco horas. É o prazo que a gente tem para ter fome. Então, se produzir comida com qualidade, em escala, se não der para você, não deu para ninguém. E eu vou ficar muito preocupado o dia que nascer pessoa sem boca, que não vão comer, tá certo? Não. Os robôs. Os robôs. Ou que o ovo fizer muito mal à saúde e não é verdade que o ovo foi absolvido de todos os tribunais que o condenaram. O ovo é uma delícia. O ovo é uma delícia. Exatamente. E deixa eu te falar, você já conjuntou, abriu o capital da mantiqueira? Alguma coisa te impede desse passo? Vai fazer, não vai fazer? Com todos os planos? Ô, Toninho, isso aí, deixa eu te explicar. Isso aí é o seguinte, faz mais de cinco, seis anos que as coisas mais chatas do mundo é aqueles banqueiros que chegam na sua frente e falam, qual o momento da empresa? Qual o momento que eu sei que está vivendo? Qual o momento de comer ovo, Tom? Qual o momento? Cara, o momento... Faz o omelete aí. Cara, o momento é fazer bem feito todo dia. Eu brinco o seguinte, a gente tem que estar preparado para os bailes. Se você vai dançar ou não, a decisão é sua. Você não deve, não pode se envaidecer com as coisas que acontecem no mercado. Tem que ser pela estratégia, não pelo é legal. Tá certo? Claro que é um movimento que a gente se prepara todo dia para estar pronto, não para isso. O trabalho que dá para você ter uma empresa bem administrada, na mão, com as rédeas na mão, ou para abrir o capital, é quase o mesmo. Então você tem que estar com ela pronta, você tem que estar pronto para um baile. Quanto mais assim estiver, mais ela vai valer. Mais ela vai valer. A Mantequeira agora teve o Rembrandt da marca, ela virou Mantequeira Brasil, porque a gente é uma empresa hoje do Brasil, a gente atende todos os estados do Brasil e a gente quer de fato não consolidar, mas estar presente na mesa de milhões de pessoas todo dia. Legal. A gente está chegando no fim da entrevista aqui, Leandro, e é uma parte que chama Bate Touro. Eu falo uma palavra e você me diz o que vier na sua cabeça. Vamos lá? Tá preparado? Bate Touro, vamos lá. Vamos lá. Um ídolo. Rapaz, o ídolo meu foi Antônio Amílio de Moraes. Esse cara conseguiu fazer família, fazer... Os mais jovens acho que não conhece, mas assim, eu, na minha geração, era um cara simples, que conseguiu fazer uma empresa perpetuar e conseguiu fazer filantropia. Então assim, eu lembro dele, quando ele foi candidato ao Governo de São Paulo em 1982, eu lembro dele no Fiat, um Fiat que ele tinha não era a Elba, era um prêmio. Era um prêmio, era um prêmio. Depois ele fez até uma propaganda para a Fiat e doou o que ele fazia. Então assim, Antônio Amílio de Moraes não é isso. Eu conheço um neto dele, Zé Amílio. Eu sou amigo do filho dele, do Rubens. Ah, legal, legal. Uma viagem. Maldivas. Ah, que delícia. Um sonho. Democratizar a produção e o consumo de ovos livres de caola no Brasil. Um erro para não ser repetido. Eu acho que todos os erros têm seus valores. Boa, boa. E de todos os erros a gente tira um aprendizado. E aí você tem que... Quando você erra, você aprende o que não deve fazer ou como tem que ser feito. Então assim, eu não tenho erro. Eu acho que todos os erros fizeram parte da minha história e me ensinaram a ser quem eu sou. Bom, muito obrigado, Leandro. Obrigado demais. Que conversa gostosa. O pessoal de casa com certeza está amarrado aqui nessa conversa. Você que assistiu pode assistir de novo no YouTube, também vai ficar disponível no Panflix. A gente teve uma conversa profunda, bacana, gostosa, instrutiva com Leandro Pinto, o CEO do Grupo Mantiqueira. Então, um abraço para vocês e vai, Torinho! Vai, Torinho! Obrigado demais, Leandrão. Um abraço. Valeu, valeu. Realização Jovem Pan News.